Pessoal, bom dia. A internet está com probleminha, não está conseguindo conectar. Vocês entraram, saíram, tá? Na medida que for entrando, eu vou aceitando novamente, tá bom? Caso tenha algum probleminha, a aula fica gravada, certo? Hoje o professor ia passar fundamentos, alongamentos e exercícios com bola para vocês. Então, eu vou colocar para gravar, eu vou fazer os fundamentos e vocês vão seguindo, tá? E podem fazer em casa, quem tem bola, quem tem alguma mofada também, seria bem interessante. Tá caindo e tá voltando. Tá, vamos lá, pessoal. Pessoal, primeiro movimento com bola, tá? Movimento que vocês vão colocar lá embaixo, lá em cima. Lá embaixo, lá em cima. Dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Com uma mão só, com uma mão apenas, você vai pegar a bola e vai jogar ela lateral, não pode deixar ela cair. Para quê, professor? Para a gente alongar a parte do ombro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou a outra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Beleza. Com a mão aberta, a bola vai em cima e ela tem que tentar passar pela cabeça, tá? Ela tem que tentar passar pela cabeça, não pode deixar cair. Deixa a bola cair. Dez colichinelas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez colichinelas. Beleza. Pessoal, agora, a gravação tá oscilando. Tá vendo? Tá gravando. Beleza, vamos lá. Lá em cima... Joga lá atrás. Isso. Beleza. Lateral. Até dez. Oito, nove, dez. Jogou na outra lateral. Vamos lá, até dez. Lá na frente. E... Deixa eu arrumar o fone. Isso, vamos lá. Até dez. Sete, oito, nove, dez. Beleza. Vamos voltar os movimentos do lado da perna, tá? Levanta. Isso. Dez vezes com uma perna só. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou os braços, o braço, troca a perna também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos voltar pra bola? Fazer exercício com bola. Lá atrás. Vamos fazer um giro. Vamos lá. Um, dois, três. Voltou, gente. Difícil hoje. Difícil. Paramos lá. Nove, dez. Beleza. Lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bola lá na frente. Vamos só girar aqui a parte do peito, do tronco, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Pode ir lá beber água. Rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Podem beber água. Turma, agora eu quero, agora eu quero dez polichinelos com dez saltos juntos, tá? Dez polichinelos, dez saltinhos juntos. Lembra? A gente faz sempre dez e dez no chão e salta. Dez no chão e salta, certo? Então, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Essa foi a primeira. A segunda, eu quero vinte saltos e vinte polichinelos. Beleza. Vou contar aí pra vocês. Vamos lá? Três, dois, um. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Vinte saltos agora. Um, desculpa, dez, falei vinte, né? Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Agora no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Pessoal, hoje tá um pouquinho mais complicado. Ela tava... Dei duas aulas cedo. Tranquilo. Essa agora que começou a oscilar. Então, nós esperamos dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Beleza. Pode descansar um pouco, pessoal. Então, ela começou a oscilar um pouquinho. Tá cortando e tá voltando. Tá cortando e tá voltando. Eu vou encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Pra mim, até ver o que tá acontecendo. Pra tentar melhorar pra próxima aula, tá? O que que vocês vão ficar de tarefa? Vocês vão fazer vinte saltos. Vocês já sabem. Vinte polichinelos e um minuto de corrida. Vinte saltos, vinte polichinelos, um minuto de corrida. Três vezes. Vai fazer uma vez, os três. Duas vezes, os três. Três vezes, os três. Beleza, turma? Então. Vinte e sete. Então, turma. Hoje teve esse probleminha. Caiu de novo e voltou. Voltou agora. Então, beleza? Vai estar gravada por partes no YouTube. E vocês podem estar fazendo essa tarefinha. Beleza, turma? Valeu. Tchau. Tchau.